Cada uma ou meia hora, aí dá um intervalo também para não cansar. Então, você pode manter isso. E isso é o mais correto. Porque daí você não deixa nada de lado. Você não deixa uma matéria, por exemplo, leitura de lado. Às vezes eu me encarrei feliz que ainda vou entender outras coisas e não estudo a leitura. Assim não, você vai estar sempre mantendo tudo que necessita para ser um bom músico, está ali. Aí você acaba... vai rever muito mais o seu estudo. Inclusive, a gente falou isso no workshop lá, a gente falou exatamente sobre isso. A primeira pergunta era sobre... Porque você estava sobre as influências. Ah, tá. As influências. Então, o que eu falo sobre a influência, a minha influência, Eu, masculinamente, sempre fui aqui de Lumenau, Então, eu não tive muita influência. E a influência era a minha família que tocava baile. Então, eu toquei muitos baile. Tocava na noite. Mas eu sempre tinha algo na minha cabeça. Eu sempre queria estar na frente. Eu queria estar fazendo aquelas energias de tocar. Isso eu sempre tive. Só que a minha influência sempre foi uma coisa muito tonal. Eu sempre toquei uma galera muito tonal. Depois dos oito anos, eu comecei a ser mais... Escutar um pouco mais as outras escalas. Então, eu acho que tudo mesmo que eu estudo em outras escalas, Outras influências de gés, Eu tenho muito essa coisa do regionalismo. Entendeu? Então, é isso que eu acho que tem uma coisa que eu tenho muita identidade nesse lado. Tudo que eu faço, mesmo se eu for tocar um MPB, uma bosta nova, Daqui a pouco pode até virar um pouco meio regional. Uma coisa que... Porque a minha... Quando você é novo, eu creio que eu, quando você é novo até os 18, 19 anos, São as suas maiores influências. Parece que você entra aquilo ali e nunca mais sai. É o caráter da pessoa. É o caráter musical. Você acaba ficando ali. Se você ouviu muito rock, por exemplo, Ouviu muito rock naquela época, Vai ter um jaz meio empuxado com rock. Parece, entendeu? Agora o moleque, desde pequeno, ouviu só jaz. Mas você jaz, sabe? Dentro do rock, ele não vai conseguir. Então, eu acho, não vou dizer, Vai ter alguém que pesquisar para ver se isso não faz o que. Não, acho que é verdade. Porque eu estava vendo o Fago Leal. Na Tatooine, ele falou que a primeira coisa que vai com 10 foi o jazz, né? Aí quando fez 18, ele falou que tem que aprender rock. Mas aí, hoje em dia que ele toca, né? É, ele com certeza não conseguiu entrar na aula de rock, né? Pois é, realmente sim. Porque eu acho que é caráter, é... Veio tudo... A música é uma coisa da gente mesmo. Por isso que até os 16 anos eu disse que é o caráter do homem, Se cria ali, 14, 15 anos, você começa a ver. Se você tiver mais influência, eu te lembro. Então, assim é na música. A música também. Se você ouve... Eu ouvia muito da época. Hoje eu não ouço, mas eu ouvia muito música regional. Ouvia até música calipíria. Então, eu tenho muita formagem, sabe? A coisa do Três, eu adoro Três. Então... Então, mas assim... Hoje eu faço os meus temas, mas tudo tem um pé no sertão. Aquele molho assim, então... Assim, mas é... Pode ser que eu tenha enganado. Mas pra mim, na minha concepção, não é... É uma mistura de várias coisas. Então, eu acho que a minha influência foi muito isso. Depois, com 18 anos, eu comecei a ouvir... 18, 17, 20, comecei a ouvir uns caráter. Eu também ouvia um pouco de rock no começo. Eu ouvia o Móveis, eu ouvia a Steve Vai. Então, só que eu nunca conseguia tocar violino. Eu não sabia como é que fazia. Se fosse, pode citar, assim... Três guitarristas, assim, que tu mais, assim... Ah... Sempre na tua linha, assim, né? Que tu faz hoje, assim, na parecida. Quem gostaria, assim, que... Que foi decidido, assim, com a ouvir... Ah, eu vou falar no contexto geral, que eu sempre falo, tá? Como artista, como músico, eu gosto do Patrick Bettina, tá? Ele é um grande guitarrista. É, é um grande guitarrista, mas eu estou falando no contexto geral. Ele, além de ser um grande guitarrista, ele é um super-star na guitarra. Tá? Ele é um super-star comigo. E diz qual é o guitarrista que... É música instrumental, jazz, pop, que a vida era até considerada meio pop. E enche um estádio com o nome dele. Perfeito. Né? Então, é isso que eu me refiro. Então, eu gosto no contexto geral. Como profissional, porque ele é muito... Ele é muito, assim, a equipe dele, né? Ele faz show com orquestra, com... Cara, ele está sempre acompanhando a modernidade. Você já está sabendo? É, pô. Total, né? Então, é isso que eu acho legal. Tem DVD dele com a orquestra moderna. Mas, isso não é acompanhar as gerações. É isso que eu me refiro. É um cara não é nem tocando. Tocando é livre. As músicas dele, tem coisas ruins também. Mas, assim... Portanto, tem caras até que tocam mais do que ele. Mas, eu estou falando no contexto geral. É para que consegue agradar todo mundo, né? É. Esse é o esquema dele, né? É. Ele bota uma criança ao mesmo. Ele tem 10 anos. Eu entendi. Mas, vai dizer que ele é legal. Mas, oh... Porque ele trabalha... Algumas coisas mais eletrônicas. Como... Então, ele vai ser bem... É bem... É um cara que eu gosto de... Que tem como referência, assim. Não de copiar. Tocando. Mas, ele tem como referência. Como produção. Porque os CDs dele em produção são paureiras. Os shows são paureiras, assim, né? Tem muita... Aí, tem brasileiro. Eu gosto do Pondinho Horta. Ele tem tudo meio na onda ali, né? Ah, tudo bem, velho. É. Tudo meio na onda ali, né? Do Pondinho Horta. É... Aí, o... O guitarrista. O Chico Pinheiro também, que hoje tá, né? Brasileiro, ele tá decodando. E... Deixa eu ver... Minha, o... Tem muito, tá? Mas, que eu sou fã, assim, não é, Gui? É que eu gosto de todo mundo. Agora, o cara que eu me baseio pra trabalhar como profissional, são mais uns gringos. Os gringos... Baxter também. Baxter, né? É um cara que também admiro muito. Então, é mais uns gringos que eu tenho mais como referência. É. Porque eles pensam um pouco diferente. Eles pensam como artista, entendeu? É. Falando na mesma coisa, né? A gente tem que ser um pouco... Realiza. A gente trabalha dentro da produção, a... É. Às vezes a gente não se preocupa com isso, entendeu? Eu acho que é só colocar na arte e... Tem um showbiz, né? Também pra poder... Pra não... Pra você trabalhar. É uma... É uma empresa, entendeu? Isso aqui tem, né? Então... É... Mais alguma... Ah, mal improvisação. Mais alguma pergunta? Como é que tá o nosso horário? Então, vamos ver aqui. É. Nove e meia, tá... É cerrado, né? É. Eu vou falar um pouco sobre... É... Sobre endorse. A galera que fica furancicada, né? Ah, como é que funciona isso? Como é que é? É... Eu sou patrocinado. Eu, por causa de Deus, né? As coisas estão andando, assim... É... Eu sou patrocinado agora com... Pelo menos... Eu não sei muito isso daí. Na verdade, nunca estudei também, assim. Não sou formado em lugar nenhum, assim. Mas é tudo que eu disponho aqui. Tudo é pesquisando sozinho e olhando os outros. Não tentando entender. Mas é... Porque quando você faz um acorde, você vê a função do acorde, né? Você vê a função de dominante, de tônica, de subdominante, o que já vai sacar ali. É... Mas, enfim... É... Você consegue... Usar menor, menor de qualquer acorde. Porque, tipo, no caso ali do Foot Spritz, né? Hã? O Lá Bemol e o Sol ali que você tocou... Sim. Você não usou só ele como... Uma escala dominante? Eu usei ele alterado ali. Ah, eu sempre usei o meu alterado. Ah, tá. É... Aí eu... Ainda aqui no Lá Bemol, olha... Eu usei um arpejo de Ré. Você quer saber... Aqui... É... Muita coisinha, né? Mas eu tentava aqui, né? Huh? Ah, mas euEDi, eu... Ele 21º! Um bamu, summe, summe! É, eleوا. Isso, ele visa há pouco. Aí eu usei praana bai Roosevelt, set up a visit inoubida. Toc, né, szepando? Eu dê o Belarus, mas eu centavo seu ennimo também. Eu estava fazendo uma menor menor que um som menor, mas nessa música eu trabalhei mais em cima disso, então foi muito de alterar. Eu já vi a análise dela também falando que a hexafônica de tons inteiros também some. Sim, sim, não, não sei o que é da ideia, mas eu vou afastar. Mas na verdade, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Obrigado, mas ele está foindo, ele está foindo, ele está foindo, mas ele vai dar um de bom. Aqui é esse do Lá bemol. 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 É muita coisa. Como se for pensar, e depois você vai criando as suas próprias frases em cima desses conhecimentos, desses estudos. Começa a criar frases, daqui a pouco vão citar... Porque a música não é complicada. O mais difícil é escutar mesmo, entendeu? Agora, por exemplo, quem de vocês aqui sabe o harmônico maior? Todo mundo sabe, né? É o harmônico menor? Todo mundo sabe. É o harmônico menor, menor. Alguém não sabe? Eu não sei muito bem. Quem não sabe, tem que seguir. Procurem sabendo, porque é o mesmo. O campo harmônico menor é o harmônico. Também. A escala, por exemplo, toda a escala, que você for tocar ela, toda a escala existe no seu campo harmônico. Entendeu? É matemático. Então, tu faça... Ah, eu não sei as escalas. Então, quem tem que saber a escala... Começa tudo pela escala. O campo harmônico começa pela escala, sempre. Então, escala maior. Então, fala de nova hora. Vai lá e mostra o harmônico. É onde está estudando isso, né, Dino? Está lá... Minha baterista vai estar estudando para poder entender, para poder... Sim. Quer virar a música, né, Dino? É. Virar a música, né, Dino? É. É. Então, aí você... Você sabe, então isso é básico, bem simples. Não é complicado. A coisa é mais fácil do que a gente pese. A gente tem vezes complica. Com muita regia, muita linguiça, muita coisa... Há a questão de conhecer. O mais difícil é decorar mesmo e tentar... Ficar... Contar no instrumento. Então, escala maior, escala menor. Aí tem a pecatônica, né? Quem é maior e menor, vai estar dentro. Aí vem a menor melódica, a menor módica. Quatro. Depois dessas aí, modus é escala maior. Modus gredo não deixa de ser uma escala maior, né? Dependendo como tu pensais, ela é... Tá. Vamos dizer o modus. Então, vamos lá. E mais sete. Mais... As quatro... Sem o modus. Aí vem o quê? A escala é... Vamos dizer... Diminuta. Desculpa. É a escala grunda. Tem duas notas ali. E monta em terças. Empilhamento em terças. Você vai montar o caparbono dela. Aí toda vez que aparecer um acorde diminuto, vai me aparecer um... Um sin diminuto. Quando esse sin diminuto, tá nesse caparbono? Tá. Aí eu posso usar. Claro. Dependendo da cadência, você usa tal... Tal escala ou tal. Mas quando você tá pensando no acorde, qualquer acorde que tiver dentro em tal caparbono, você pode usar. Certo? Aí, por exemplo, aí depois vem essa escala alterada. Também aparece. Ela alterada. Também aparece o caparbono. Doze inteiros. Também aparece. Por isso que isso que eu fiz aqui, eu vou deixar de ser o caparbono dos doze inteiros. Então, quando aparece um... Mas ela tem dominante, se eu usar o doze inteiros, elas usam o caparbono dele. Entendeu? É... Principalmente na menor menor. Por exemplo, tá faltando, eu vejo que a galera vai... Por exemplo, aqui ó. Mi com sete menor. Na menor menor. Se eu tô fazendo um pi com sete menor na metade, um pi alterado, desculpa, bi alterado, usando a escala de fá menor menor. Certo? Alguém sabe disso, não? Não. Não. Isso é uma coisa já um pouco mais... É... É... Novo acorde. Isso aqui é um acorde alterado. Certo? Dona metada. Isso, nona metada. Por que ele é alterado? Porque ele tem quinta diminuta e quinta aumentada. É o dominante. Nono acorde dominante, quinta diminuta, quinta aumentada, nona bemol e nona aumentada, é alterado. Quando a gente fala que ele é alterado, a gente usa uma escala alterada. Que é, na verdade, meio tão acima a escala menor melódica. Isso é bem triste, assim. Tá? Então, menor melódica é uma escala... É... É fácil de tocar. Ela é uma escala como se fosse maior, só que com a terça menor. Entendeu? Ah, não sei qual é a escala menor melódica. Como? Não sabe? Não sabe quando é maior? Ah! Não é na terça. Só vamos na terça. Agora passa isso com o braço inteiro. Entendeu? Aí a gente usa essa escala menor melódica. Ah! Mas eu vou aplicar ela onde? Eu posso aplicar ela no Si alterado. Entendeu? Não é? Não é? Aí a gente usa o Si alterado. A escala alterada é meio tão acima só. Os outros, uma menor melódica meio tão acima. Por exemplo. Sol alterado. A escala eu usaria aqui. A escala alterada. Mas, por exemplo, esse bassinho que eu falei ali com o U, você usaria lá bemol, menor melódica. Entendeu? 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 Mais uma pegadinha. Olha lá. Estou fazendo um doce misturado. É menor melódica. É menor melódica. Entendeu? E isso você vai treinando. Então, toda vez que eu via lá, uma coisa no espinho, né? É. Então, que eu dei um Sol, aí eu usava um Lá menor, menor melódica. São de Sol. Bem, então assim. Entendeu? Ok. Então, essas coisas vai treinando. Por quê? Porque se eu fosse pensar. Sol. Fosse trazer uma escala de Sol. Tipo. Não alterado. Eu ia me encerrar mais. Sol dominante, né? É. Não dominante. Bem gavetão, né? Eu ia sofrer. Porque não pode. E a quinta da quinta aumentada. Com a sexta, não soa. Aí, como eu uso uma escala menor melódica, meio assim, ela vai soar. Todas as notas que eu for tocar, vai dar certo. Vai entrando aí que o cromatismo, né? É. Não chega a ser o cromatismo, sabe? Mas a sexta de Rai menor, porque... É. Mais uma apetatória. Por exemplo. Eu toco uma apetatória. Quando tu for apetatória, se eu for analisar... Blues, por exemplo, né? Que tá jogando blues. Eu sou para o Sol, né? Porque eu não to dando as sétimas, né? E minhas quartas, que são nocas que são... São nocas perigosas, não são? Então, quando eu não to... Por que que o Sol tem pentatória? Porque é ela que eu se garante que não vai ter nota errada. Né? Então, assim também, ó. A gente fez essa escala, ela tá certinho, cara. Aí, se eu to pensando também no... Se eu for fazendo isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso usar a nona aumentada, posso usar a nona bemol. Posso usar e assim, tem minuta. Posso usar e aumentada, né? É. E assim vai indo. Então, é um reflete. Então, não é... É difícil memorizar tudo isso daí. Mas depois que você memorizou e conseguiu passar para o Sol, né? Aí, você tem que tocar. E... 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 E escutando. E ficar praticando por toda hora. Ficar... Na guitarra. Principalmente, saber fazer o braço inteiro, tá? Não ficar só numa região... E aí, não sair porque tem medo. Não consegue encontrar. Então, você tem que ter o domínio do instrumento. Tudo que você fizer, tem que dominar ele. Tem que saber fazer. É... É... Vocês sabendo essas... Essas escalas nos campos harmônicos. Aí, quando você começa a analisar. Bom, apareceu um Sol com século e quinta aumentada. Bom, esse Sol com século e quinta aumentada, ele aparece numa escala alterada. Bom, então eu posso usar a escala alterada em cima. Mas primeiro você monta para saber. Vamos montar ali... Isso. O bom é você montar sozinho. Vai fazer as aulas e depois vai empilhando em crianças. Aí, se você empilhou, você mesmo vai descobrir. Se você pegar pronto na internet, isso não vai... Não é a mesma coisa. Você não vai na internet. Você tem que ir rápido. Tem que ficar em dúvida e... Né? Por isso que se fosse assim não fácil, todo mundo estaria tocando, né? Todo mundo estaria tocando tudo que... Alguma pergunta. Mas... Acho que isso foi bem legal. Tem, mas é em outro assunto. Não sei se... Não, mas fala... É coisa... É, eu tenho dúvida assim... Uma coisa que eu tento buscar também montar... A questão do... Do Corre do Melo. Não sei se tu... Se tu faz também a linha assim... Faz. Eu queria ver como é que tu pensa assim para montar os arranjos. Se tu... Se é uma coisa que tu vai montando meio assim... Verdade possibilidades. Outro dia tem uma coisa bem definida assim... Os padrões... Depois das coisas... Geralmente nos meus temas... Eu costumo tentar sempre fazer... E após a desmela... Para pôr açãozinha. É o tempo, né? É um desafio que eu faço. Eu como eu sou... Em Dorsey... Da Tajima... Tanto ano eu me apresento... Para a galera toda... E a Tajima sabe, né? Aí vem... Vem lá... O Marcinho Loeiras... Que vem comprando... Aí vem o... Era o Kiko Loeira... Agora o Tamais... O... Todo mundo vem armado... Eu... Nunca tenho empreendedor... Então eu vou sozinho... Aí algum dia... Quando pode vai comigo... Levo baixo... Mas aí eu... Por quê? Eu digo... Se eu não conseguir tocar sozinho... Como é que eu não vou conseguir dormir à noite? Entendeu? Né? Depender se tem que estar planta... Depender... Poxa, eu não... E às vezes eu pego lugares para tocar sozinho... Para ficar tocando... Por exemplo... Um trechê, né?